Olá, meus amigos, aqui é Claron Dario, trazendo notícias que você não vai ver no site do Ovo Frito, nem no site dos Irmãos Mario. Bem, lembra aquela notícia que eu falei que ONU quer, continua tentando censurar anime e mangás de ogames no Japão, porque ele diz que é ruim para as pessoas, é misógino, etc. É, a mesma ONU que aceita o Irã para o Comitê de Direitos Humanos. Para quem sabe como é o Irã, eu não vou precisar explicar aqui, mas vocês sabem. Então, só que aconteceu uma coisa aqui recentemente que viram, né? Você viu Arcane, a animação Arcane, essa é que tem na Netflix e essa é que está na China. Lembrando, ambas são produzidas pela mesma empresa e eles mudaram para passar na China. Olha só a diferença. Ela deita no... Ali ela não deita no nada. Elas estão separadas. Você ainda está em esta luta, Violet? Ela... No final elas estão juntas, né? Deitadas, elas são tecnicamente um gasão, mas aqui não. Na China não. A China censurando. O mais legal é o pessoal mostrando, né? Não é censura, é só localização. É só uma pequena mudança que não muda nada. Por que ficar bravo com uma coisa idiota na internet? Quem se importa é respeitar a cultura. Ninguém assiste de qualquer maneira. Então não afeta você. O que você é? Um gunner? Vai se estipou no... Ele está fazendo isso porque as mesmas pessoas que estão reclamando dessa censura da Arcane na China são as mesmas pessoas que brigam conosco quando a gente reclama da censura de animes e mangás que vem para o ocidente. Principalmente quando é um conteúdo mais picante, às vezes, ou um palavrão, etc. Nós, que somos fãs de anime e mangás, nós não queremos censura. Mas esses mesmos caras que apoiavam a censura e a localização, alterando o contexto de dublagem, de tradução dos animes, mangás e videogames, eles estão reclamando. Então o cara só está jogando na cara, entendeu? Ele só está usando as mesmas desculpas que o pessoal dava quando a gente reclamava da censura. E o pessoal está reclamando. Aí tem aqui a SAV que falou uma coisa muito inteligente. Sou contra toda a censura. Isso inclui esse movimento aqui. Mas a parte mais interessada de tudo isso é a Riot Games, é propriedade da China. Então ela tem duas versões de lançamentos separadas. Uma para a América, uma para a China. Isso torna a inclusão vazia. A Riot Games deveria ter batido o pé, não joga bola. A série não vai ao ar na China, então o povo chinês pode exigir mais do governo para acabar com a censura. Instrumento que não é realista e tal. Sacrifício pelo bem maior. Isso é algo que as sinalizadoras de virtude não entendem. Sacrifique o que você ama para um resultado melhor no futuro. A Riot tinha uma escolha. Eles poderiam ter dito que essa cena é importante. Nós criamos isso e nós defendemos isso. Mas eles não se importam e eles não defendem isso. Nenhum criador deve censurar algo. Se algo foi feito de coração, sua ficção merece uma chance de ser compartilhada. Não é devido ao sucesso de mercado, mas não precisa ser mudado ou escondido. Nunca nos livraremos das censuras se as empresas não começarem a se posicionar também. Parem de ser covardes. Defendam sua ficção, sua mensagem e sua arte. Quero que todos possam criar livremente, do coração, sem pedidos de censura ou mudança. Ou que digam que sua ficção está errada ou que você tem que passar por um leitor de sensibilidade. Que é, em geral, o pessoal da agenda UOL que adora querer passar por um leitor de sensibilidade. Ou algum consultor idiota cuja única alegação de experiência expressada é o fato de não ser branco. Concordo com ela aqui. A questão é, as empresas que adoram sinalizar virtude com o DI, inclusão, etc. Elas pegam essas coisas e quando é uma coisa mais picante ou uma coisa mais, no caso, LGBT. Quando vai para os outros países, eles cortam. Ou seja, é uma sinalização virtude, obviamente. Ou seja, não é virtude de verdade. Eles só estão querendo enganar os lacrolas da internet. Porque lacrolas são boas e consomem qualquer coisa que diz que tem inclusão e diversidade. Entendeu? E, obviamente, lembrando, a China não gosta dessas coisas, filho. A China é uma autocracia. Eles não gostam disso. Não vai ter isso lá. Tanto que vários filmes, por exemplo, o primeiro filme do Coringa não foi para a China. Muitos filmes que fizeram um sucesso danado aqui não foram para a China. E não foram para outros países também. Certos Final Fantasy também não foram para a Arábia Saudita, não foram para a China. Então, essa é a questão. O meu problema com isso é a sinalização, a hipocrisia deles. Eles adoram botar aqui. Mas quando vai para outro país, não, não, não. A gente não é a favor de nada disso. Aqui nós podemos o arco-íris. Lá, não. Aí você fala, ah, mas eles estão, é, Clairão, mas eles estão tentando vender o mercado, etc. Ok. Nada contra isso. Mas não sinaliza a virtude. Não fica bancando de certinho na minha frente. Que esse que é o pior. E as pessoas, os caras da agenda caem. Porque são burros. Entendeu? Aqui, por exemplo, o Silly Sense Switch. Eu, pessoalmente, não sou fã de censura da mídia. No entanto, ao mesmo tempo, quando as pessoas abriram as portas para censurar conteúdo obsceno ou diálogos indesejados de animes e jogos, eles abriram esse tipo de censura sendo aceitáveis também. Mas só um aleatório da internet, o que eu sei. Isso é verdade. Se você abre a censura para uma coisa, aí é usado de justificativa para todas as outras. Então, censura não pode. Não existe essa coisa de controlado, de regulado. Ou é censura ou não é. E eu sou totalmente contra a censura. O Grant comentou aqui também. Eles não acreditam em seus valores. Eles acreditam em dinheiro. Tudo bem. Empresas existem para gerar lucros. Mas você já percebeu que os Wilkes nunca os criticam por esse padrão duplo? Essa é a parte engraçada. O pessoal da agenda critica a gente quando a gente reclama que as empresas estão censurando animes que estão vindo aqui para o ocidente. Mas quando essas empresas censuram conteúdo que eles querem nos outros países, como China, Arábia Saudita, etc., eles não reclamam, né? Ou seja, a agenda nunca foi sobre inclusão e diversidade de verdade. A agenda é tudo o que a corporação quiser. Cala a boca e obedece o que a corporação manda. Esse é o problema. Essa é a parte que... Lembrando, a própria UEN dizia que a indústria de anime vai colapsar. Mas é porque ela fica pedindo censura o tempo todo, né? E eu não quero censura. Tem gente que fala, ah, pelo menos a China não é lacradora. Ok. Mas ela é censura de todo jeito. Muita coisa que a gente vê nos animes aqui e até coisas do ocidente, se fosse feito pela China, não teria. Entendeu? Isso que você tem que entender. Não censura nada. Não censura do Japão, não censura nada. Aí passa. E você assiste o que você quer. Você tem a opção de não assistir se você não quiser. Entendeu? É simples assim. Não tem problema. Mas é como eu falei. As corporações querem sinalizar virtude para audiência moderna. Porque a audiência moderna é retardada. E eles compram e obedecem a corporação como cachorrinhos. Eles são os consumidores. Entendeu? Então, eu não quero que tudo seja feito na China porque eles são anti-woke. Não. Eu não quero nada feito na China, para ser sincero. Porque a China, como eu falei, ela é autocrática. Eles censuram um monte de coisa. E outra coisa. Ah, você fala, ah, mas você não é contra conteúdo. Não, eu não sou contra nada disso, gente. Eu não sou um religioso babaca por aí. Entendeu? Eu não sou. Eu sou um nerd que curte entretenimento. Tudo tem que ter coisa. Conteúdo LGBT, personagens diversos, não faz algo ser o woke. O que faz ser o woke é, por exemplo, pegar o Tim Drake, um dos Robins, mais conhecidos por ser extremamente mulherengo, que namorou basicamente várias garotas do universo DC e, de repente, fazem ele ficar gay. É, agora ele é homossexual nos padrinhos. Por quê? Porque, assim, isso é lacração. Você entendeu? É quando você enfia algo que não tem nada a ver com a história, apenas para sinalizar a virtude. E politicagem idiota. Panfletagem. E eu não quero. Por exemplo, a Tencent lá, ela quer videogames com mulheres com seios grandes e sem pessoas negras. Tanto em filmes e games. Porque o governo chinês, ele é meio racista, cara. Essa é a verdade. Muitos lá são. Acredite ou não, nós estamos, o Ocidente é um dos lugares mais tolerantes do mundo. Se você for para outro lugar do mundo, filho, o mundo não é tão tolerante quanto diz a CNN. Tá? Vou mostrar para você. Mas eu não quero que esses locais dominem totalmente a cultura. Por exemplo, cara, olha só anime. Nos anos 80, 90, aqui, ó. Relacionamento. Duas mulheres. Sailor Run, Sailor Noturno. Ninguém se importava. Por quê? Porque elas foram criadas desse jeito, dentro da história, e combatendo. Não ficava jogando na tua cara ou falando, nós somos isso o tempo todo, a cada 20 minutos. Ou ficava usando uma capa com arco-íris o tempo todo. Não. Era simplesmente o que elas eram. E elas tinham o dever de salvar o mundo e salvar o universo. Só isso. É dentro da história. Ninguém ligava para isso. Ou o exemplo, Yukito Itoia, de Sakura do Card Capital. Também. Mangá. Anime. Anos 90. Começo dos anos 2000. Ninguém ligava. Anime e mangá tem sessões de Yuri. Sessões de... De... Relacionamento entre mulher e mulher. Relacionamento homem e homem. Tá lá separado por gênero. Então a pessoa pode escolher e comprar e ler o que quer. Ou seja, o anime e mangá sempre foram diversos. Sempre foram inclusivos. Mas chega um bando de retardado em 2016. Para tentar bater no Homem na Laranja. E diz que a inclusividade e a diversidade só surgiu em 2016. Com o filme do Caça Fantasma das Mulheres lá. Que é uma porgaria de filme. Só isso. Ou seja, é gente que não entende. É gente que não é fã de verdade. Simples assim. Então, eu sou totalmente contra qualquer tipo de censura. Toda e qualquer tipo de censura. E... Eu também não gostei deles censurarem isso da Arcanem. Mas... O meu caso é... A hipocrisia dessas empresas. Então, toda vez que a empresa sinalizar virtude. Você pergunta. Ok. Você vai fazer a mesma coisa isso lá na China? Você vai fazer a mesma coisa na Arábia Saudita? Você não cala a tua boca. Simples assim. E... Falem com o bolso. Não sejam isentões. Não fiquem consumindo porcaria. Porque se vocês ficarem consumindo sem pensar. É porta aberta. É carta verde para eles continuarem censurando. Mais ainda. Tá bom? Bem, gente. Por hoje é só. E a gente se vê outro dia.